Hora do Bruno Fratos, o único representante brasileiro em todas essas etapas do Mare Nostrum nessa temporada. Bruno Fratos do Brasil, se preparando aí para as Olimpíadas e em busca de mais uma conquista, de mais uma medalha no Mare Nostrum. Veja, ele vai nadar na rede número 2. Bruno Fratos, na prova mais rápida da natação, 50 metros livre. E o Bruno Fratos vem para essa prova que tem o recordista mundial também do Brasil, né, Takata? É o César Cielo, que ainda detém aquela marca dos 29.1 de 2009. É, o recorde mundial do César Cielo está durando, já vai completar 11 anos, 12 anos esse ano, tanto dos 50 quanto dos 100 metros do Nado Livre. E o Bruno Fratos, a gente vem entrando aí, ele que é o recordista do Mare Nostrum no tempo de 2031 na etapa de Mônaco em 2019. Aquele ano, realmente, ele estava muito bem. Esse ano aqui, ele terminou com a medalha de prata na etapa de Mônaco, atrás desse aí, ó, Tom de Boer, holandês. É a revanche. É, é a revanche, é, que superou. Mas a gente tem outros grandes destaques também. Esse outro holandês, Jesse Putz, já foi campeão mundial em piscina curta. Temos o Andri Govorov na Raia 8, que é o recordista mundial dos 50 metros do Nado Borboleta. Então, são grandes adversários para o Bruno, que busca, além da medalha de ouro, quebrar, mais uma vez, a barreira dos 22 segundos, que é muito expressivo. Ele conseguiu fazer isso duas vezes na etapa de Mônaco, nas quartas de final e na semifinal. E ele é o nadador na história que mais fez isso, mais nadou na casa dos 21 segundos. Se ele fizer isso hoje, ele tem uma boa chance de levar a medalha de ouro. Vamos lá, vale a sua torcida para Bruno Fratos, do Brasil, Raia de número 2. Está lá, direita, no vídeo, o segundo, né? Agora aqui, ó, vai ser o segundo de cima para baixo no seu vídeo. 50 metros, Nado Livre. É cabeça na água, abraçada, não tem respiração. É Bruno Fratos para o Brasil, forçando o ritmo lá na Raia de número 2. É água para tudo que é lado. É Tom Deboer na Raia de número 4. Outro revanche para o brasileiro, que perdeu para ele lá em Monte Carlo. Quem sabe agora em Barcelona, a vitória do Brasil. Bruno Fratos vem forçando para bater. Na frente, é ouro para o Brasil. 91 centésimos ali ele batendo. E a gente vê aí a marca corrigida, 21-73. Ouro para Bruno Fratos, do Brasil. Segundo, segunda vez que ele conquista o ouro em Barcelona. Repete a conquista de 2008. E marca a presença no pódio mais uma vez. Como foi em 2017, 2019. Ele foi bronze. Ouro 2018. Ouro 2021. Bruno Fratos, do Brasil. Sensacional lá na Raia de número 2. 21-73, o tempasso aí do brasileiro. Tom Deboer, dessa vez, ficou com a prata. E o Jesse Putz, também da Holanda, completando o pódio. Deu o Brasil, Takata. Olha, muito boa a prova do Bruno Fratos, viu? Fiquei aqui impressionado. Ele, olha, ele deve ter ficado bastante feliz também. 21-73 iguala o melhor tempo dele esse ano. Que ele tinha obtido lá numa competição nos Estados Unidos, no Grand Prix lá dos Estados Unidos. Swim Series, início ao rio. E aqui, ó, 21-73, ele teve uma boa saída na sua característica de não ficar muito tempo embaixo d'água. Saiu ali emparelhado com os outros nadadores, viu? Não saiu atrás, não. E ali, se Bruno Fratos tá junto dos outros nadadores, faltando 20, 15 metros pro final, aí não tem pra ninguém. Ele tem o melhor final de prova do mundo. E você vê que ele chegou ali com uma certa folga. Ele tem uma grande qualidade, que é justamente essas últimas braçadas. Dificilmente ele erra essa chegada. Ele desliza ou alguma coisa assim. Então, ele chegou ali 16 centésimos à frente do seu rival, que havia vencido, que havia derrotado na etapa de Mônaco. Tom de Boer fez 21-89. Então, olha, certamente a melhor prova do Bruno nesse circuito do Mare Nostro. Ele abaixa pela terceira vez dos 22 segundos nesse circuito. Já são 87 vezes na carreira, abaixo dos 22. Manda um recado pros seus adversários. Olha, ele tá na briga. Vai brigar com a medalha em Tóquio, sim. Grande Bruno Fratos, sensacional. Esperança do Brasil pras Olimpíadas em Tóquio. Faltam 48 dias na super cobertura pra você.